30 famílias carentes de Vila Velha ganharam uma nova rede elétrica nas residências. O projeto tem o objetivo de reduzir o risco de curto circuito e também o desperdício de energia elétrica com aquelas instalações feitas de maneira incorreta. Na casa da Josiane, a rede elétrica está novinha. Com os reparos nas tomadas, troca da fiação e das lâmpadas, a casa está até mais iluminada. Os meus fios estavam muito expostos, aí eu tinha medo das minhas crianças mexer, tomar choque. Na casa onde ela mora com dois filhos, em Jabaité, Vila Velha, a mudança também refletiu na conta de luz. A gente fazia parte do programa que a energia baixa renda, mesmo assim a nossa energia vinha 500 reais. Esse mês, graças a Deus, a nossa energia veio 6,45. A Josiane mora há 22 anos nesse endereço. Para trocar toda a parte elétrica da casa, ela precisaria gastar em média 5 mil reais. Um valor que no momento não seria possível desembolsar. Essa reforma só aconteceu porque a casa dela foi uma das 30 selecionadas para receber essas melhorias. A reforma, que incluiu também pintura e troca das duas portas, foi fruto da iniciativa privada. A primeira questão que a gente trouxe era a substituição da rede elétrica interna das casas, porque eram redes precárias. Tem um consumo maior de energia, porque a rede é inadequada, mal dimensionada, mas também coloca em risco, até com possibilidade de incêndio, por usar materiais inapropriados e fazer uma conexão indevida. Então, essa nova modelagem que nós fizemos dentro das casas garante uma segurança maior para os moradores. E a ideia é que, a partir desse modelo, a gente possa expandir para outras regiões. As famílias beneficiadas se reuniram na base comunitária do bairro para receber as entregas. Na seleção, a gente considerou uma série de fatores, como as casas que tinham pessoas mais vulneráveis, crianças, pessoas idosas, casas que eram administradas por mulheres, para que a gente pudesse investir. Então, fizemos a substituição de toda a iluminação, de tomadas e toda a instalação elétrica da casa. Mas também não parou aí. Fizemos também algumas casas em que a gente identificou necessidade de instalação de janelas, de reforma no telhado para poder conter mofo e melhorar e dar dignidade a toda a comunidade. Agora, a Josiane se sente mais segura em casa. Agora eu sinto mais segurança com as minhas crianças, sinto mais segurança nas portas da minha casa, porque as portas também não estavam seguras, né? E, assim, fico muito feliz mesmo. Para participar da seleção, é preciso fazer o cadastro no Cade Único do Governo Federal.